Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações. A louca! Pra você não perder nada aqui do canal, tá? Hoje é sexta-feira, estamos aqui no shopping, a minha mãe já estamos comendo, estamos comendo no Subway, tá? Bem sugestivo ali atrás do bagulho, né? Estamos no Subway hoje. Vim gravar vários vídeos de sapatos pra vocês, toda quarta e domingo tem vídeo de sapato aqui no canal. Mas, gente, não deixa de assistir os vídeos todo dia, não, menina. Tem vídeo todo dia, entendeu? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Não assistam os vídeos de sapato não, tá bom? Quarta e sábado é sapato, mas os outros dias eu tô aqui juntinho com a loja de vocês também, tá? Então eu vou mostrar minha rotina de hoje. Minha mãe quis comer Subway, aí eu vi na onda dela e estamos comendo Subway, tá? Então bora lá acompanhar o meu dia. Acabei de chegar na casa da minha mãe agora, porque a gente estava gravando lá no shopping, né, mãe? Minha mãe tá mais cansada que eu. Mãe, dá trabalho, né? Gente do céu, eu gravei quatro vídeos de sapato hoje, eu tô sem voz. Fica lindo depois. É, vamos ver. Olha quem tá aqui. Quem é esse neném? A Mariazinha tá aqui comigo. E aí agora eu vou fazer um risoto aqui, que a minha irmã tá querendo que eu faça risoto. Vou fazer um risoto de parmesão pra gente comer com tal de um peixe aí, que eu penso provavelmente... Ela mesma que vai fazer, entendeu? Porque eu não sei fazer peixe. Então o início. Aqui tem, ó, cenoura, cebola e batata. Nós vamos fazer um caldo de legumes, tá? É, pra colocar no risoto. Porque como que funciona? A gente pega o risoto, aqui ó, o arroz arbóreo. E a gente coloca vinho nele, coloca, refoga com cebola, alho, azeite. E aí depois quando ele estiver quase transparente, a gente joga vinho. Depois do vinho, a gente começa a jogar o caldo de legumes, que é até esse arroz cozinhar, que demora um pouquinho, né gente? Demora um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Bora lá. Pronto, gente. Aqui agora eu coloquei azeite, alho e cebola. Vou deixar dar uma fritadinha e já vou colocar o arroz. Tá? Aí ali do lado, ó, já tá o molho, o caldo. Tá? E a água tem que ferver ali. Aí aqui a gente joga agora o arroz, frita e depois joga o vinho. E aí E aí E aí Ó, gente. Gente, o risoto já tá quase no ponto que a gente quer, né? Já tá aqui al dente. Aí minha irmã tá fritando aqui, grelhando. Dois filézinhos de St. Peter que a gente vai comer com o risoto de parmesão. Mas aqui, ó, você pode colocar o que você quiser. Camarão, carne seca, bacalhau. Gente, bacalhau fica muito bom. Aí eu coloquei aqui queijo ralado, Cheirinho verde e manteiga e só. Tá pronto, ó. Não é bonito não, né? Mas é gostoso. Ó, gente. O St. Peter tá diferente. Ele ficou um pouco assim, né? Deu uma, como que eu posso dizer, uma pequena quebradinha, mas tá uma delícia o sabor. E aí a gente combinou com o risoto aqui de parmesão. E esse vai ser o nosso jantar, entendeu, meninas? Aqui, minha irmã já botou o risoto dela. O peixe dela tá ali. Enquanto isso, vai ter outro peixe fritando lá pra nós. Depois que a gente come essa primeira parte, a gente come outra parte. Hum, gente, acordei aqui na minha mãe. Tô de pijama. Olha a minha companheira que acorda cedo. Horrore. Senhor, essa menina, ela acorda muito cedo. Vocês estão entendendo. Né, Maria Clara? Ó o cachorro da minha mãe aqui. A Kiara. Ai, ela fica doidinha, gente. Olha, olha, olha. Deus o livre. Hein, Kiara? Eu fico até com medo dela lamber minha boca. Eu tava dormindo aqui no colchão, né, no quarto da minha mãe. Agora a Maria tá dançando ali, ó. Agora eu vou... Nós vamos lá pro casa da minha avó que nós vamos almoçar lá. Muito chiquitita essa menina. Né, princesa? Chegamos aqui na avó, tomei um banho. Vamos almoçar, pedir pra minha avó fazer purê de batata hoje, né, avó? Me assustou. Dando trabalho pra ela. Ó, o bife acebolado. Peraí que eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês que a avó fez um purêzinho. A gente come com arroz, feijão e bife acebolado. Ó. Bifinho acebolado. Arroz com cenourinha. Feijãozinho. E um purêzinho de batatas. Ó, tinha que esse pratinho aqui da princesa mais linda do mundo, da linda dela. Né, meu amor? Tá gostoso o purê da Bizarra? Tá, né? Tô comendo só purê. Ai, que delícia. Ó o almoço. Vou descansar. Meu Deus. Maria Clara acorda muito cedo. Cedíssimo. E aí, o que aconteceu? Eu acordei cedo com ela também e não consegui dormir de novo. É tipo, é sete e meia, oito horas da manhã e ela já tá de pé. E pra quem sabe, quem me conhece, quem me segue aqui há muito tempo, sabe que eu acordo tarde. É dez e meia, oito horas da manhã que eu acordo. E sempre foi assim, viu gente? Sempre. E até quando eu trabalhava fora, que eu tinha acordado cedo, eu sofria. Aí agora eu vou tirar um cochilo, né? Eu sou obrigada, não é mesmo? Já editei vídeo e vou tirar um cochilinho. Deu uma preguiça, vocês não têm noção. Eu tava vendo o vídeo aí um pouquinho antes dessa parte. Eu falei, gente, mil vezes, me perdoem, tá, gente? Gente, perdoem, mas eu falei, gente, 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 gente. Vou me policiar para não falar tanto gente, tá bom? Mas antes eu vou tirar um cochilo. Bora jantar um pouquinho. Carol, a avó tá te chamando. Minha irmã veio buscar comida pra minha sobrinha. E minha avó tá chamando. Tá chamando a Carol pra ver se ela leva purê pra Maria. Vamos jantar agora. Vamos comer um pouquinho. Eu não sei o que eu vou comer ainda. Se eu vou comer só um arrozinho com carne. Se eu vou comer só um purêzinho com carne. Se eu vou comer uma carne... Tem pão, vó? Ou não tem? Vou comer um pãozinho com carne. Tô decidindo ainda. Mas vou jantar, é oficial. Amanhã eu vou pra São Paulo, gente. Vou gravar vlog pra vocês, assim, do que eu conseguir, tá? Porque eu vou encontrar com um casal de amigos. Que, na verdade, eu sou madrinha de casamento deles. Eu e o Marcos. O Marcos é amigo do Samir há muitos anos. E aí, quando a gente se conheceu, eu acabei ficando uma amiga da namorada dele. Que hoje é a esposa e eles têm um filho. E eu vou pra São Paulo conhecer o filhinho deles. A Pathy e o Samir. E o Dante, que é o filhinho deles que nasceu recentemente. Não tem nem um aninho ainda. E eu vou lá conhecer. Eu fico com a funfura. Ele é muito lindo. Aí eu vou gravar pra vocês o que eu conseguir, tá? Porque, tipo, nem todo mundo gosta desse negócio de vlog, gravação, né? Então, mas eu vou gravar um pouquinho. Vou gravar eu indo e tudo. Vai ser bem gostoso. É isso, vó. Eu falo pra vocês que minha avó é cachaceira lá. Tá indo tomar vinho. Se deixa... Olha a comida dela lá. Ela janta com vinho, tá, querida? Porque ela é chique, né, dona Marisélia? Eu falo pra vocês que ela toma... Olha lá, ó. É desse tantinho todo dia. Ela toma um tantinho, assim, todo santo dia. Não é só hoje, não. É todo dia. Né, vó? Todo dia não. Quando tem. Quando tem, vinho, ela toma. Se não todo dia, não. Só quando tem, né, vó? Olha a baguncinha. Estou arrumando aqui algumas coisinhas. Meus cremes aqui que eu fiz o estoque do... Rara Beleza Castas pra levar pra Belém. Porque eu não vivo sem. Ó, gente, olha isso. Minha avó lavou minha... A máquina, né? Colocamos na máquina. Ela ficou minha avó. E aí, ela ficou... Minha jardinha ainda ficou meio rosada. Não sei se dá pra ver. Tá um pouco rosa. Ela era bege. Tá, meninas? Mas ficou um pouco rosada. Aí, eu tô separando a roupa que eu vou amanhã pra São Paulo. E eu vou levar só... Uma bolsinha. Porque eu não quero... Ficar levando bolsa. Eu amo tanto esse casaquinho aqui, gente. Pena que lá em Belém eu não consigo usar. Vou colocar ele pra lavar, inclusive. Olha que tá sujinho. Mas eu amo esse casaquinho. Lá em Belém não dá pra usar, porque é muito quente, né? Então, eu não consigo levar essas roupas pra lá. Mas é isso. Bora organizar aqui. E escolher minha roupa. Prontinho. Já separei minha roupa. Já coloquei meu pijama. Porque daqui a pouco eu vou dormir. Porque amanhã eu vou ter acordado cedo. Já tô pensando em acordar cedo. Gente, eu não gosto de acordar cedo, sabe? Uma coisa... Falei já, né? Então, aí amanhã eu já tô pensando que eu vou ter que acordar cedo pra ir pra São Paulo. Vou acordar umas seis e meia, sete horas ali no máximo. Porque eu quero tá lá em São Paulo às dez. Já acho que eu quero tá lá às dez, dez e meia. Então, é isso, meus amores. Esse foi o nosso dia aí de hoje. Nosso vloguinho. Acho que é só um vlog de dois dias aí, né? Mais ou menos. Dois dias, né? Espero... Nossa, engasguei. Sorry. Desculpa, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho aí comigo, tá bom? Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Temos vídeo todos os dias no canal. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo. Quarta e domingo, vídeo de sapato, tá? Então, é isso. Beijo grande. Obrigada pela companhia de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.